Quem estava no caminho não esquece do som que veio antes da destruição. Mas assim, com muita velocidade e com uma altura muito grande, muito forte. Troncos de árvores quebrados como se fossem palitos. Carros com mais de uma tonelada jogados a quase 30 metros de distância. E vidas marcadas para sempre. Deus pegou a nossa casa com as mãos e nos baixou aqui, disse essa mulher. Ela teve só 10 segundos para entrar e avisar toda a família. Seis pessoas dentro de um tornado. Este homem sobe as escadas que levavam a porta principal. Ele conta que a casa inteira foi arrancada do chão e que depois ela girou no ar por alguns segundos antes de baixar de novo. Jeremy, o dono da casa, diz que teve sorte por ele e a família estarem vivos, porque foi uma devastação. Devastar isso. Depois de arrancar do chão a casa de Jeremy, o tornado seguiu o seu caminho e arrasou um bairro inteiro da cidade de Tuscaloosa, no Alabama. Os tornados de quarta-feira eram gigantescos. Alguns chegaram a 80 metros de altura e rodopiaram arrasando tudo, às vezes a mais de 350 quilômetros por hora. Essa família perdeu a casa. O carro, que estava estacionado na rua, voou e destruiu tudo. As pessoas só tiveram tempo de correr para o banheiro. O rapaz mostra como protegeu a mãe. Pelo menos 42 pessoas morreram na cidade. Mais de 900 ficaram feridas. E poderia ter sido pior se não fossem os alertas dados pela meteorologia e também por gente como Andy Gabrielson. O rapaz, de 24 anos, é o que se chama por aqui de caçador de tornados. Equipado com um computador onde acompanha mapas meteorológicos e com uma câmera, ele segue, solitário com o carro dele, para lugares de onde todos querem fugir. Só este ano ele já viajou por 14 estados e fez imagens de 27 tempestades. Como estas, que mostram um tornado atravessando uma rodovia, derrubando árvores e destruindo redes elétricas. Quando vejo que muitas pessoas se salvaram por causa das minhas imagens, diz Andy, a sensação é de realização. Na quarta-feira, várias emissoras de TV locais transmitiram ao vivo os tornados chegando e muita gente escapou, porque acompanhou o trajeto deles pela televisão. Sean Casey é o caçador de tornados mais famoso dos Estados Unidos. E é dele este veículo especial, que mais parece um carro de guerra. Chegamos bem na hora da manutenção geral do veículo interceptador de tornados. Sean e a equipe se preparam para a temporada deste ano, que dá a impressão de que será bem longa. Por dentro ele é todo adaptado para a produção de imagens. Tem várias câmeras, só aqui eu estou vendo uma, duas, três, quatro, cinco câmeras, vários microfones. Tudo para pegar a reação das pessoas que ficam aqui dentro. Sabe por quê? Porque este carro aqui, quando ele vai em direção ao tornado, ele não chega perto dele. Ele entra dentro do tornado. Deixe-me ver. Sean explica, o carro tem blindagem de duas polegadas e vidros à prova de bala, para aguentar o impacto mortal dos destroços que voam em alta velocidade ao redor de um tornado. E nessa hora, diz ele, é fácil sentir medo e até pânico. O veículo foi usado na produção de um documentário para cinema que ainda não entrou em cartaz, mas que promete imagens espetaculares. E o Fantástico antecipa, agora, alguns trechos das gravações. Em Tuscaloosa, no Alabama, a árvore do quintal agora é a sala de estar dessa família, porque a casa... James conta que todos se salvaram porque ele viu um dos avisos vindos pela TV. Pergunto a ele, onde vocês vão dormir hoje? A resposta, não sei. E assustado, ele ainda lembra quando viu a casa dele se desmanchando no ar. O homem diz, não deu tempo para nada.